Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para todos vocês que me assistem na gravação desse vídeo aqui nessa manhã de domingo onde eu estou com essa cara de bolacha e me proponho a vir aqui mostrar para vocês algumas orquídeas lindas nessa manhã muito bonita porque eu tenho alguns momentos bem especiais para dividir com todos vocês esse é o momento em que hoje eu separei para fazer algumas polinizações de orquídeas cruzamentos, que eu vou dividir com vocês nesse momento e também mostrar algumas florações, falar sobre algumas coisas bem interessantes e eu queria que todos vocês estivessem juntos comigo então fica aqui o meu convite para que vocês permaneçam comigo por todo o vídeo porque eu vou mostrar também as florações das falenópolis aqui nas janelas nesse solzinho maravilhoso, nós vamos conversar sobre isso então já prepara aqui o seu comentário de qualquer dúvida que você venha ter nesse vídeo deixa aqui seu elogio, sua sugestão de próximos vídeos porque eu vou ler e responder todo mundo e também deixa aqui o seu like que é muito importante para o crescimento do canal e se inscreva também se você gostar de tudo isso e não for inscrito ainda fica o meu convite porque todo dia temos vídeos aqui e eu espero que seja muito bom para todos vocês assim como é para mim gravar tudo isso vamos embora Amigos, nesse momento do vídeo eu quero fazer um agradecimento não que eu não tenha milhões de agradecimentos para fazer para todos vocês mas eu vou dar evidência para um e também dar uma explicação para todo mundo que me assiste aqui agora primeiro agradecimento ontem, no dia 21 de dezembro o meu site www.marcosjuniororquideas.com.br que é o site de venda de tudo isso que eu mostro de muito belo para todos vocês ficou fora de ar graças ao grande número de pessoas que entraram para fazer suas compras muito bom agradeço a todos vocês que dão esse voto de confiança que gostam das plantas que eu ofereço que sempre tem uma palavrinha para dar de que chegou bem que estão bonitas, que são bonitas, que são legais e etc eu fico muito feliz por isso porque a plataforma não suportou todos vocês não é a primeira vez que isso acontece já tive outras notícias de vocês que deixaram comentários de que estava fora de ar e sempre que vocês verem aquele erro de servidor que apareceu é justamente por isso tem muita gente, sobrecarregou mas é um servidor bem grande aqui que cada vez mais está aumentando e vai dar suporte para todo mundo esse é meu agradecimento, eu fico muito feliz por isso pela confiança de todos vocês para comigo e também quero fazer uma lembrança aqui a todos vocês o Natal está chegando e é dia 25 dia 24 a gente comemora com a família, tem aquela ceia mas dia 25 nós temos programado aqui para o canal uma live essa live vai acontecer no dia de Natal, no dia 25 às 17 horas, tá bom? então às 5 horas da tarde nós teremos o nosso encontro aqui no canal Macos Neuro Orquídeos uma live onde eu sortearei algumas orquídeas que serão o meu presente de Natal para vocês ganharem nós já fizemos nessa última semana sorteio de 22 plantas fora as outras que eu também já deixei sorteado aqui no canal sempre sem aviso porque não gosto de ficar avisando porque é realmente para quem participa e todos vocês são muito participantes então nós temos esse encontro marcado eu sei que muitos de vocês têm compromissos mas eu acho que é um horário em que todo mundo já almoçou com a família já deu aquele descanso da tarde já tomou seu cafezinho da tarde já tem tempo para estar aqui comigo nossa live vai ter duração de mais ou menos uma hora onde eu vou conversar com vocês vou fazer meus votos de Natal para todo mundo da forma como eu recebo o Natal na minha vida espero que vocês compreendam também e aí vai ser muito bom ter todos vocês aqui comigo então compartilhe esse aviso para seus amigos, familiares, todo mundo tragam todos aqui para o canal peçam para que todo mundo se inscreva porque nós somos 138 mil inscritos hoje no domingo de dezembro aqui agora conversando com vocês e eu tenho certeza que se vocês falarem do canal para uma pessoa e essa uma pessoa se inscrever nós vamos crescer muito rapidamente e é isso que eu espero que vocês me ajudem também então vamos para esse vídeo maravilhoso de hoje? vambora comigo, chega de falar tanto vejam só vocês, nós saímos do orquidário aqui onde eu gravei essa prévia com vocês e vamos agora passar pelo corredor da casa e lá atrás eu vou levar vocês para o orquidário coberto com telha transparente e sombrite para mostrar algumas florações que estão lá num cultivo bem particular lá atrás que vocês já conhecem mas eu vou passando falando tudo isso aqui para vocês vou virar a câmera então vocês não vão precisar ficar vendo meu rosto porque eu sei que ele toma bastante espaço na tela e eu quero mostrar para vocês os detalhes, ok? então acompanhem tudo isso nesse horário da manhã em que eu mostro a vocês 10 e 17 de manhã cedinho dia 22 de dezembro é esse solzinho que vocês podem acompanhar aqui nas falenópsis reparem que é um sol bem brando porque aqui tem as telhas da casa mais o paredão de sombrite então o filetinho por onde o sol entra é bem pouco e o que as falenópsis tem é essa luminosidade bem ideal para elas aqui a rega delas nesse ambiente aqui é dia sim, dia não porque é um ambiente muito ventilado faz um calor bem interessante aqui tem esse paredão de sombrite que vocês veem que é do orquidário que está lá dentro olha, que vocês podem acompanhar sempre porém a circulação de ar aqui é muito forte tá bom? então vocês podem se basear nisso quando as suas plantas estão dentro de casa numa varanda fechada sem muita corrente de ar e tudo mais eu já falei que o ideal pode ser uma ou duas vezes por semana a rega mas nesse local aqui onde tem muita corrente de ar eu molho dia sim, dia não justamente para que elas não desidratem e aqui nós vemos muitos botões que estão para abrir essa floração bem bonitinha que eu já dividi com vocês gente, eu não sei se a imagem capta bem legal mas é um roxo bem voltado para o vermelho tá bom? a coloração dela é bem puxada para o vermelho mesmo eu sei que não existem orquídeas falenópsis ainda tão vermelhas como a gente queria tão aquele vermelho sangue mesmo se existe não é de aquisição fácil de todos mas o que nós temos para compra e demonstração é isso eu espero que vocês gostem aqui também tem uma branquinha voltada para o amarelo abrindo olha que interessante que é essa floração mais botões aqui e agora eu vou virar a câmera num posicionamento diferente vou dar um giro aqui para que vocês vejam em outro ângulo outras florações que se iniciam aqui também tem essa roxinha começando também muito bonita vou mostrar com detalhes para vocês quando ela abrir perfeitamente e também essa bem pintalgada aqui muito interessante eu achei muito bonitinha ela abrindo aqui e vai ser bem legal mostrar tudo isso para vocês notem que os botões estão bem bonitos não tem ninguém desidratando está tudo bem legal tem sido bem interessante mostrar para vocês isso aqui nesse ângulo vocês podem ver como que ela é bem roxinha bem avermelhada bem branquinha bem laranjinha bem tudo junto eu gosto demais né gente olha só ela é bem plana também tem esse labelo bem bonitinho é bem interessante enfeitar esse ambiente com essas orquídeas tão simples mas que agregam tanto valor para algo que antes não tinha nada era só grade só ferro e notem vocês que elas estão inclinadas assim os vazinhos com substrato bem drenado porque ele está aqui com os chips de coco né a macadâmia triturada também que eu já mostrei a vocês então molhou secou é bem interessante mesmo vamos caminhando por aqui o Merlin está abrindo espaço para a gente né Merlin dá um i para todo mundo olha gente pedindo carinho fofão nessa parte aqui de trás eu quero dar evidência para essa floração exuberante aqui do Oncidium Fimatofilum lindíssimo com seis hastes florais essas folhas são bem bonitas ele tem um aspecto bem rústico enraiza bastante e dando uma evidência bem legal para as flores é isso aqui que vocês podem ver eu vou segurar a haste para vocês poderem acompanhar uma flor apesar de que minha mão fica tremendo porque é bem bem levinho bem singelo tem pétalas e sépalas pintalgadas olha só o labelo é bem interessante bem branquinho pintadinho muito bonito mesmo e de muita floração então se a gente for contar quantas flores tem aqui nós vamos passar o dia de domingo e com certeza nos perderemos várias vezes gente ele tem o cheiro de madeira paraju quem tem conhecimento de cheiro de madeira quem já cheirou uma placa de paraju que muitos conhecem como maçaranduba vai saber que o cheiro dessa flor é exatamente igual cheiro de madeira mesmo é muito 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 gostoso é diferente daquele perfume de uma catleia valqueriana uma catleia clã de uma catleia tigrina é um cheiro bem peculiar mas que é muito interessante mesmo vejam vocês quantas flores isso demorou muito para abrir todo mundo que me acompanha aqui no canal há algum tempo já viu que demorou mais de dois meses para essas hastes se formarem e abrirem os botões de floração depois dos botões prontos demorou mais ou menos uns 20 dias até que o primeiro se abrisse e depois todo mundo abriu muito rapidamente mas é uma planta que demora um pouco a se desenvolver mesmo oncidium é assim por mais que a gente queira tem a sua demora mesmo para que as coisas aconteçam então está aqui bem bonitinho feito o registro para todos vocês eu também apresento agora a quinta vez nesse ano de 2019 em que floresce a minha percavienses cerulia a percavienses é um híbrido registrado entre a catleia aclande e a catleia chileriana então está aqui a floração que olha tem esse labelo que é um encanto nessa cor lilás muito bonitinho pétalas e sépalas verdes eu não sei dizer para vocês o quão perfumada é essa floração qualquer coisa que eu tentar dizer para vocês não vai ser suficiente é muito 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 cheirosa muito bonita de uma armação bem legal e é uma planta que eu posso dizer que seja rara em muitas coleções não a percavienses mas sim essa variedade cerulia vocês podem acompanhar aqui que todos os talinhos de brotação foi de floração e o crescimento dela é algo bem desconforme vejam vocês como ela cresce desordenada sempre num aspecto vegetativo que não é o mais interessante do meu agrado porque eu gosto das plantas bem bonitinhas armadas no cachepô mas é uma planta melindrosa não é uma planta que por conhecimento de orquidófilos que tem que são poucos que eu conheço por conhecimento eu sei que é uma planta que não suporta bem cortes então eu nunca cortei mas o que eu fiz já para essa planta foi a reprodução eu já fiz um selfie nela que é quando a gente tira a polínia da própria flor e cruza com ela mesma ela gera uma cápsula que é enviada para o laboratório e depois o laboratório me entrega os frascos com seedlings resultados disso e gente já está quase pronto creio eu que até março eu terei muitos frascos disso para ir para a coleção de muita gente porque uma planta linda assim merece ser reproduzida e eu como um orquidófilo em ascensão que eu chamo assim que eu vou ser orquidófilo até o meu último dia de vida sempre aprendendo com todo mundo disposto a ensinar e também repassando esse conhecimento tomei a precaução de reproduzir isso para que não se perca para que todos vocês que assistem tenham na coleção de vocês também então está feito aqui o registro disso já que foi falado para todos vocês sobre reprodução nesse momento em que eu mostrei a percaviência e cerúlia nada melhor do que nós começarmos aqui no canal agora falando desse assunto onde eu vou fazer uma reprodução agora um cruzamento e vocês vão ver então todo mundo de olho na telinha porque isso é bem bonito de ser visto e mostrado logicamente então eu vou fazer uma breve introdução do que nós faremos aqui agora no vídeo eu farei com a supervisão de todos vocês que me assistem para que vocês entendam realmente o passo a passo de porque que isso é feito e a conscientização que eu quero passar para vocês com tudo isso nesses dias atrás nós tivemos muitos vídeos aqui no canal onde eu apresentei para vocês florações das catléia chigrinas lilacíneas tenho todas elas aqui em mãos ainda mostrando floração para vocês e como eu sei que sempre é desejo de muitos adquirirem essas plantas o whatsapp de vendas está aqui na descrição do vídeo você pode salvar esse número chamar lá que eu mando para vocês o anúncio e aí nós conversamos sobre vendas ok aqui nesse momento do vídeo nós vamos falar da didática do cultivo de orquídeas então não vamos falar de preços vendas nada do tipo só estou dando instrução para vocês de como fazer aqui temos essas florações mostradas uma que já está até acabando está bem murchinha já as flores nós vamos deixá-la aqui de ladinho um pouquinho para falarmos dessas notem vocês que elas seguem um padrão bem bonito de floração bem bonito mesmo porém dessas plantas mostradas para vocês essa daqui é a melhor de forma porque que ela é melhor de forma porque ela tem as suas pétalas e sépalas mais gordinhas mais redondas que as outras que aqui estão que vocês podem ver estão vendo olha só elas são lindas porém elas são diferentes entre si essa é a mais redonda dessas mostradas então nessa planta aqui eu vou fazer um cruzamento que vocês vão acompanhar já já nesse vídeo com essas outras plantas aqui três eu vou fazer uma tentativa de cruzamento que eu já tentei no ano passado já tentei nesse ano com uma outra planta e não tive sucesso mas eu sou brasileiro não vou desistir jamais assim como a gente conhece o ditado eu quero cruzar essa percaviense cerúlia com as tigrinas lilacíneas justamente porque eu quero falar para vocês isso alguns podem achar loucura mas há desejo no coração de muitos e o que é belo para um pode ser não tão belo para outros e vice-versa eu amo o perfume das catleias chigrinas já falei para vocês o perfume delas é de cravo e canela enquanto eu falo eu vou dando uma ênfase aqui para vocês notem essas pintinhas bem mínimas aqui nas pétalas esse labelo rosa aqui é um charme bem bonitinho o perfume de cravo e canela delas é maravilhoso e o perfume da percaviense cerúlia aqui mostrada também é muito intenso então eu quero misturar esses perfumes e ter descendentes ainda mais perfumados então na genética do cruzamento aqui que amém Deus abençoe que dê certo nós teremos juntos o perfume de catleia chileriana catleia tigrina e catleia clande o crescimento da catleia percavienses domina porque são duas plantas rasteiras a clande e chileriana então o tamanho dessas plantas caneludas também vai diminuir uma planta que é grande assim vai ser uma planta menor talvez num porte como essa brotação nova está aqui nem sua fase adulta e teremos florações mais abundantes porque a catleia tigrina é multifloral a catleia chileriana é multifloral também mas a catleia clande não é tanto que nós só vemos uma flor aqui eu quero aumentar a quantidade de florações nos botões e isso que eu falo para vocês é uma hibridação pois eu estou cruzando espécies diferentes entre si mas graças a Deus que isso existe entre nós e nós como seres humanos pensantes temos a capacidade de unir espécies diferentes para fazer algo assim bem diferenciado e eu Marco Júnior chamo sim isso de melhoramento genético porque há melhoramento em tudo isso há melhoramento em flores em perfume em crescimento há melhoramento naquilo que nós humanos achamos que seja melhor não estou falando de genética não estou falando de nada relacionado a desenvolvimento natural do que a própria natureza faria em si sozinha mas eu estou falando de algo nos nossos padrões ok fica registrado isso e agora vamos trabalhar a primeira catlete lilacinha da minha coleção que eu mostrei a vocês é essa aqui e eu tenho certeza que muitos de vocês vão se recordar dela mostrei a floração e fiz um cruzamento nela nas flores o selfie está aqui o registro porque eu fiz as cápsulas fiz o cruzamento que estavam aqui se desenvolvendo eu cortei eu cortei essas cápsulas por que que eu cortei porque depois disso depois da floração dela outras floresceram estão aqui na minha coleção e essa se mostrou muito superior então aquilo que eu falo para vocês sempre aqui no canal é o que eu faço também porque não adianta eu falar para vocês e não viver isso então essa planta aqui foi superada pela floração dessa e já que eu quero fazer um cruzamento para que no futuro isso chegue em suas mãos que está me assistindo eu não quero que você tenha plantas mais ou menos ou não tão boas quanto aquela que eu tento mostrar melhor em meus vídeos então o melhor é o que será reproduzido como eu já vi que essa planta superou essa daqui essas cápsulas já foram descartadas estão aqui ficaram apenas um mês se desenvolvendo e foram cortadas não se desenvolveram mais então vou deixar a planta aqui enquanto vocês estão vendo essas florações maravilhosas e aí a gente começa a fazer o trabalho de polinização como que isso acontece para quem nunca me viu fazendo isso aqui eu faço agora e mostro a vocês a primeira coisa que eu vou mostrar é esse filtro de café aqui facilmente que vocês tem em casa o filtro de coar café onde eu vou armazenar as políneas que sobrarão que eu não vou usar para fazer cruzamento então etiquetei como catlete grina lilacina está bom aqui eu vou guardar as políneas aqui e ao final do vídeo eu vou falar o que eu vou fazer com elas vou usar palito de dente vejam vocês aqui para retirada das políneas e manuseio das mesmas e etiqueta para eu etiquetar todo mundo que foi cruzado com a data para eu saber quando retirar as cápsulas quando que eu fiz o cruzamento e saber o tempo de maturação para plantas bifolhadas o ideal são de 4 meses são 120 dias como o meu calor aqui é um pouco mais intenso eu estou a nível do mar essas cápsulas costumam estar boas com 90 dias 95 dias nunca dá 120 120 dias aqui as cápsulas já abriram e perdi todas as sementes então vamos mostrar para vocês isso aqui primeira coisa que faremos agora bem de pertinho com todos vocês comigo é o seguinte um cruzamento selfie aqui no canal aqui no canal nós temos a playlist cruzamentos de orquídeas aonde eu já falei para vocês o que é um selfie então assistam esse vídeo que vai favorecer muito ao conhecimento de vocês mas na prática selfie é isso aqui que vocês podem ver agora ó eu vou descer o labelo da planta bem de pertinho aqui e vocês podem ignorar minhas mãos sujas de terra porque eu estava plantando hibisco anteriormente lavei mas é assim que fica eu vou retirar essa caixinha de políneas que fica aqui ó vejam vocês tirei as políneas vou colocar aqui na minha mão para que eu não perca nada vou apoiar aqui em cima do papel ó essas políneas estão vendo estão apoiadinhas e aí elas já começam a se soltar ó tem duas eu vou posicionar aqui agora mais duas conseguem observar que é de duas em duas que sai ó são quatro grãozinhos amarelos nas catleias ó dois aqui e dois aqui estão vendo é muito bonito né e aí eu tirei daqui olha que eu acabei de mostrar para vocês do narizinho eu vou falar de um jeito bem prático para vocês saberem ninguém se confundir como que acontece isso isso aconteceu assim aqui atrás dessa flor nós podemos ver o que ó aqui tem a parte feminina da flor aqui atrás que tem uma colinha onde eu vou ficar mexendo agora essa colinha aqui aí sai meladinho o palito eu venho aqui nessas polinhas que eu acabei de mostrar a vocês e vou colocar primeiro duas aqui atrás eu estou fazendo o trabalho que o inseto faria coloquei agora eu venho com mais duas e coloco Marcos é preciso usar as quatro polinhas não não é preciso tem gente que corta uma polinha dessa aqui em quatro cinco dez quantas der pra cortar quanto olho nu permitir porque isso já é o bastante pra fecundar uma planta mas todo mundo vai entender as entrelinhas do que eu vou falar tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo entende bem quanto mais polinha quanto mais pólen masculino no órgão feminino aqui da flor melhor vai ser pra gente ter certeza da fecundação então está feito aqui o self depois de fazer tudo isso eu gosto de sempre fazer isso nesse horário de dez da manhã até o meio dia mais ou menos que é quando o sol está bem claro o dia está quentinho um inseto polinizador poderia estar voando passeando por aí sendo isso superstição ou não estou dizendo para vocês que é o meu horário de fazer tudo isso e aí como mostrado esse palito de dente que eu acabei de usar para fazer isso eu vou descartar e não vou usar para os próximos mais feito o cruzamento eu faço isso aqui com dó que vocês vão ver mas é necessário eu corto esse labelo porque o labelo é o trem de pouso do inseto polinizador quando ele vem cruzar antes da gente uma orquídea então feito isso ele não consegue mais pousar aqui e fazer um cruzamento depois de mim mexendo o que eu já fiz e tudo mais então está feito aqui o nosso cruzamento selfie de Catlete Grina onde eu tirei a polínia dela e coloquei nela mesmo compreenderam essa questão né e aí aqui já preparada a etiqueta Catlete Grina Lilacinha Selfie a data de hoje eu vou amarrar aqui na planta depois não vou fazer isso agora porque vamos dar continuidade vou deixar aqui certinho para que a gente não se esqueça nessas plantas aqui ao lado eu já não vou fazer cruzamento mais de Catlete Grina Lilacinha já temos aquele que certamente vai dar bons resultados para todos nós aqui o que eu vou fazer aqui agora é cruzar a percavença cerúlia com o máximo de flores que eu puder aqui e isso vocês também vão acompanhar da mesma forma aqui agora vem comigo bem de pertinho novamente eu vou abaixar o labelo aqui pegar as políneas dessa flor aqui desse jeitinho colocar aqui embaixo e retirar para que vocês vejam essas políneas enormes de lindas olha só que encanto que é isso gente é maravilhoso nosso vídeo está se estendendo mas eu tenho certeza que é algo que muitos de vocês pediram e esse momento é um momento muito feliz que eu quero dividir com vocês então vamos bora trabalhar nisso eu separei aqui as quatro polinhas vejam vocês uma, duas, três, quatro aqui eu vou pegar essa flor aqui nós vemos nós vemos que essa flor aqui ela não abriu perfeitamente olha só ela só nasceu com as cépalas então normal de se acontecer uma vez ou outra destaquei essa flor está descartada para a floração é triste cortar uma florzinha né mas no caso desse é necessário gente interpretem dessa maneira e aí vou deixar essa aqui ao lado porque eu vou providenciar algo para ela depois também vou usar essas duas plantas aqui estão vendo duas flores cada uma nessas o que eu vou fazer agora nós vamos ter um trabalhinho a mais vou tirar aqui as polinhas delas primeiro ó retirada caixinha de polinha de uma está aqui ficou polinha aqui que caiu na minha mão não tem problema vou tirar e colocar aqui na mesa também depois eu as guardo olé isso gruda tá vendo gente ó elas tem uma colinha tá aqui vou tirar daqui também para deixar o ambiente limpo para a gente aqui vazio e aí não tendo risco mais de polinhas da catlete grina eu vou vir com o palitinho aqui melar aqui atrás como eu já falei para vocês que é feito olha só atrás de onde eu tirei as polinhas aqui vou melar pego uma polinha e coloco aqui atrás colocado eu vou poupar as outras plantas como eu mencionei que ia fazer essa eu vou usar as quatro polinhas para essa aqui mesmo eu vou deixar essas duas aqui poupadas eu ia colocar uma polinha em cada flor não vou mais vou colocar duas em cada uma dessas e deixar a natureza agir se for para dar certo esse cruzamento que não deu antes vai dar se não der tentarei de novo em outras oportunidades e a gente vê como é que fica tudo isso então colocado aqui polinha afastando a câmera um pouco agora vocês podem ver como que a planta fica quando tudo isso acontece aqui guardada as polinhas vocês vão poder observar que essas flores aqui depois de fecundadas vão murchando e aqui atrás elas vão começar a engordar porque aqui que é formada a cápsula lembram aquelas que eu deixei aqui ao lado que eu falei para vocês que eu cortei que estão logo aqui onde eu guardei olha é exatamente isso que aconteceu vou trazer para imagem para vocês verem o talinho da floração está aqui exatamente isso aqui que vocês estão vendo é que vai engordando e gerando uma cápsula entenderam então está aqui feito dessa maneira o nosso cruzamento e eu também já mostrei para vocês a percavienses então o que que eu vou fazer com ela essas políneas que eu retirei da catlete grina daqui eu vou fazer o mesmo cruzamento aqui porque se der errado nessa planta eu ainda tenho essa planta como chance então o material que eu usei eu vou virar aqui para usar porque não tem problema porque é mesma planta mesmo cruzamento dou uma mexidinha aqui pego esse maior número de políneas e vou colocar todo mundo aqui gente vou tentar de todas as maneiras fazer isso dar certo porque eu tenho certeza que isso vai ficar lindo no futuro na minha coleção e na de vocês também esse é um vídeo de domingo que com essa aula prática nossa ficou um pouco mais estendido um vídeo bem completo bem dinâmico aqui que eu sinceramente espero que vocês gostem já peço perdão se alguém achou que o vídeo ficou muito longo mas não dava para eu trazer todas essas informações de um jeitinho mais ou menos né eu esperei esse momento para dividir com vocês e quem gostou de receber esse meu momento já preparo o like já deixo um comentário e eu agradeço a todo mundo então está feito aqui o nosso cruzamento e vejam vocês catleia percavense cerulha vezes catleia tigrina etiquetado aqui no vasinho dela que eu também vou amarrar na planta depois para que não caia não perca a gente não perca essa data e aqui também a mesma coisa e o que acontece é a espera vai ser muito legal esperar tudo isso acontecendo aqui as plantas se desenvolvendo e nossa última informação é como armazenar as polinhas porque aqui ainda tenho duas plantas que eu não retirei a polinha vou aproveitar um pouco mais floração e vai ser matéria para o próximo vídeo então isso que eu fiz aqui eu acabei nem usando mas já fica para todos vocês que viram a mensagem de que as polinhas que eu retirar eu posso guardar aqui dobro papelzinho certinho coloco dentro de um potinho de sorvete vazio lógico na geladeira lá onde nós guardamos os legumes tomate cebola alface lá naquela gaveta da geladeira a gente coloca dentro de um potinho sorvete fecha coloca lá dentro e pode ficar armazenado assim por até dois anos eu tenho polinhas de mais de dois anos que eu já usei e deu super certo em cruzamento isso a gente faz porque nem todas as orquídeas florescem juntas então às vezes eu quero cruzar uma catleia tigrina por exemplo com uma catleia varneri vamos colocar assim de um modo bem exagerado que floresce em época diferente então é só eu pegar polina guardada esperar um tempinho se aclimatar no ambiente quente onde nós estamos e aí está tudo certo feito isso acaba aqui o nosso vídeo com todas essas informações que eu espero que tenha sido de grande valia para todos vocês qualquer dúvida deixem aqui abaixo nos comentários sugestão de próximos vídeos participação é o momento em que eu vou aguardar todos vocês conversarem comigo no mais aproveitem o domingo de vocês a segunda feira terça todos os dias nós estaremos juntos o meu convite como sempre é para que vocês que estão aqui comigo se inscrevam no canal vem faz parte comigo desse canal aqui porque eu fico muito feliz em dividir os momentos de cultivo das minhas orquídeas aqui com todos vocês a gente vai se ver nos próximos vídeos fiquem todos bem tchau tchau